Com propostas de outros clubes, Muriki dá prioridade ao Remo e espera contato da nova diretoria. Olá torcedores do nosso clube do Remo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de notícias do Leão. Antes de continuarmos, já peço aos torcedores raízes para deixarem seu like neste vídeo, e se ainda não são inscritos, já se inscrevam, galera. Estamos aqui todos os dias trazendo vídeos para vocês, então já deixem o like, é de graça. Feito isso, vamos continuar. Como todos já sabem, nosso novo presidente é o dirigente histórico do clube, Tonhão, como é conhecido. Ele assumirá a presidência no triênio 24-26, sendo eleito com uma ampla margem, obtendo 1.014 votos, o equivalente a 61,6% do total. Antônio Carlos Pina recebeu 337 votos, 20,4%, seguido por Jader Gardelini com 155, 9,4%, e Renan Bezerra com 139, 8,6%. Tonhão é um grande benemérito e um dirigente que tem dedicado anos de trabalho ao clube. Ao longo de sua trajetória, ele participou de três juntas governativas que administraram o Leão. Em 1996, chegou a integrar duas juntas, uma em cada semestre. Na virada de 1999 para 2000, ele fez parte da junta governativa ao lado de Paulo Mota, Clóvis Malcher Filho, o Birajara Salgado e João Santos. Agora, vamos falar sobre o artilheiro do Remo em 2023. Com 12 gols marcados, o atacante Muriqui está aguardando uma proposta de renovação de contrato da nova diretoria do clube, eleita no último domingo. Embora o jogador tenha recebido propostas de outras equipes, ele expressou sua preferência por permanecer em Belém, pois sua família se adaptou bem à capital paraense. Muriqui integrou o time azulino no final de 2022, tendo um início de temporada empolgante com sete gols nos primeiros dez jogos. Durante esse período, o atacante balançou as redes duas vezes no Clássico Repá e também marcou um gol no jogo de ida contra o Corinthians, na terceira fase da Copa do Brasil. Embora tenha começado bem na Série C, Muriqui teve uma queda de produção ao longo do ano, refletindo no desempenho da equipe azulina. No total, foram 12 gols marcados em 32 jogos. Agora, a expectativa está voltada para a decisão da diretoria em relação à renovação de contrato com o talentoso atacante. Então é isso aí, torcedor! Antes de encerrar, quero pedir a sua opinião. Você acha que o Muriqui ainda deveria permanecer no clube do Remo? Comente abaixo. Na minha opinião, já deu para ele. O Remo precisa encontrar um camisa 10, alguém que realmente domine as o jogo. Para mim, o Muriqui não é esse cara. Portanto, eu não gostaria mais dele na próxima temporada. Esta é a minha opinião. Comente abaixo a sua. Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Vou ficar por aqui até o próximo vídeo.